E aí Tira meu zagueirão, sai jogando com classe meu zagueiro Toque de bola, Rodrigo, Rodrigo com a bola Lançamento agora, pode ser agora Bola do MT, Caracara MT, bateu Tá na tela, gol Do Praia Campista, é dele, é dele MT, ele vem pra cá É ele, é ele, camisa 10 MT, beijo escudo do Praia Campista E tem docinha, e tem docinha dele do capitão É, aí ó, faz alegria do Praia Campista Contra-ataque, e bola pro Nordeste, Nordeste vem com ela, Nordeste Tocou a bola pro Tatu Da equipe do Nordeste Epa, o Lucas, bola nas costas E bola no João, no lateral tem perdimento O Nordeste vem, opa Você viu que eu vim da Tua, bateu de novo Da equipe do Nordeste Tatu é o nome dele E bola no João, bola no João, bola no João E bola no João, bola no João, bola no João, bola no João E bola no João, bola no João